Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, traz um lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse, ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge E aí, quem tá junto vem com a gente, a mão no improvisado Se bater três vezes nesse mano tá sobterrado, acabou E não vai dar por ser inelegítima, depois não vai achar você no meio de todas as vítimas Aí, aí, cê paga de quebrada, mas você é fraco e otário Vítima cê só conhece no banco imobiliário Aí, não dá por ser, cê tá de bobeira, eu vou soterrado, cê parece com uma tropeira Pago de quebrada, eu sou favela, respeita quando você fala, porque senão cê dá trela Mas vale um malandro bem calado, do que um playboyzinho que quer vir com uns papinhos de avançado Ei, ei, ah, 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 não, você, cê se fudeu tio, você é fraco e é um Zé Porque malandro é malandro e mané é só mané Aê, você que é o mané vai pro meu pé, enquanto eu faço rima cê volta lá pra ralé Eu sou Zé, sou Joaquim, pelo amor, todos esses nomes de pedreiro que é trabalhador Então, cê sabe o que cê fala e veja bem, e pra se chamar direito ou falar dizer ninguém Então vamos assim, rap aqui é a minha massa, faço freestyle agora, acabo com a sua raça Não adianta, Alex, cê tá de graça, porque aqui nem a arca massa, aqui eu vim parar e erguei a massa É, cê vê, erguei a massa e não é eficiente, com esses seus versos pra rima é só servente Então vai queitando nesse momento, porque rima sem construção e cê não tem conhecimento É, eu sou tipo servente, você é traírem e pau no cu, você tá mais para serpente Aê, não adianta, cê é um animal, eu passo com a plata, então pode chamar de coral Cê é louro, José, vamos lá Barulho para cima do Refel Alvarenga Refel Alvarenga 1 a 0, Refel e Nicolas certo, então agora é, coast, vossos Nicolas voltam Afemade, solta um trepe pra nós aí, cê até sabe né fi, cê até sabe Quem quer ver muita flipada grita sangue Sangue Você tá ligado que você não respeita, porque você não ta capeta da live Logo você quer fazer a flipada souberv, então feste, teste, vai alive Logo você tenta vir bater de frente comigo, cê sabe que no pistale, agora você tem um Seu talento é bem pequeno, por isso que eu não enxergo ele nem consumo Eu vou te matando que eu sou um psicopata Nicola Valdeira Silva que te mata Você fala que não enxerga meu talento porque o seu olho tem catarata Cala a sua boca, você é uma vaca Tá vendo a minha mão na mão agora não é improvisação Nicola Valdeira Silva que te mata Porque falta muito pra você mandar speed com dicção Falta muito pra validar com dicção Você tá ligado que agora eu vou no improvisado Pelo menos eu consigo me encaixar na base Diferente de você que é um speed forçado Eu não apanhei pro beat não Sabe que eu te mato agora que eu rimo freneticamente Nicola Valdeira Silva que te mata Sabe nem meu mano agora vou mandando freestyle que é fluente Você tenta, só que na verdade meu mano eu percebi que na verdade você não é ascendente Na verdade mano o seu mano é ghost eu vou te matar e você vira fantasma literalmente Eu não tô falando que eu realmente Sabe que você nunca vim já bater de vez Logo você tenta vir bater de vez até comigo Sabe que eu vou quebrar logo até seu dente Até porque você fala logo que é fluente E quando você é meu freguês É porque eu sou benigno e dou um soco na sua foca E vai ter surro só inglês Não entendi nada Sabe que eu te mato Sabe nem meu mano agora que eu prossego Você falou que é boxeador Então fugi com o Tyson pra cinema e deixar o mic comigo Olha pra você 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 Nunca que eu vou fugir com o Tyson Nunca que eu vou fugir com o Tyson Nessa pergada meu camarada sabe que não sou você ramela É porque eu nunca fiquei até com o Mike Porque independente eu te mato até a capela Logo você tenta vir bater de vez E sabe que na batalha você não reproduz Eu te mato na capela Até com o Mike Te mato na aldeia Até no Santa Cruz Mata no Santa Cruz Tato é filho humano Sabe que eu te mato a rima não até que engolou Sabe que seu nome é ghost Faltou dicção Que que foi? O Gasparzinho te atrapalhou? Aí Você tá dando o que eu mando Então fica tranquilo então entenda O seu rap precisa de legenda Acabo com ghost depois eu mato o Alvarend Ai papai Eu não consegui processar metade dessas rimas É só o finalzinho Coisa linda de se ouvir Vamos lá Barulho para as rimas do Ghost Nicolas Valter Nicolas Verdefel pra cima fazer